Bom, tenho visto muita gente reclamando em redes sociais, Facebook, Instagram, até no YouTube mesmo, falando que o mercado está ruim, o mercado está difícil para entrar, os novos entrantes no caso, para quem já está há mais tempo, pleno, sênior, está mais fácil. De fato, eu, como tenho visto há mais tempo o mercado, eu realmente vi essa migração do pessoal da TI, muita gente vindo para a área de TI, a gente tinha visto já esse fenômeno que já estava previsto alguns 4, 5 anos atrás, de que ia ter esse gap, mas esse gap parece que aumentou por causa desse momento que a gente está vivendo. Bom, eu decidi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que por algum motivo não estão conseguindo recolocação, assim, o mercado não está ruim, a questão é que, infelizmente, para você entrar de fato, às vezes as pessoas acabam pedindo demais e às vezes a insegurança também faz com que a gente não consiga alcançar. Então, assim, eu vou trazer essas dicas aí, eu espero que ajude você que está tentando se recolocar e, bom, possa ser bom para você aí conseguir ou uma recolocação ou você ter pelo menos uma criação, aumentar o seu portfólio aí e talvez, quem sabe, arranjar uma fonte de renda fixa. Bom, a primeira dica que eu dou, né, para quem está começando, a primeira coisa que vocês podem fazer é entrar em plataforma de freelance. A plataforma de freelance é gratuito, você entra lá, coloca o seu perfil e você vai esperando alguma coisa aparecer ou você vai atrás das pessoas também, que você consegue também algumas delas, você consegue pesquisar e ver se você tem um fit agradável para aquela vaga, aquela oportunidade, né, e, bom, se tiver, você vai conseguir, então, pegar aquele job, né, aquele freelance. Tem algumas plataformas que eu posso indicar, Upwork, TopDown, Hired, que são as mais conhecidas, tá, mas tem outras aí, o GitHub Jobs, por exemplo, tem bastante coisa, tá, Stack Overflow Jobs, Fever, Freelancer, que é uma plataforma também com esse nome, Freelancer, entre outras, tá, entre outras, beleza? Bom, a segunda dica que eu dou é aulas particulares, pessoal. Aula particular, para quem sabe se comunicar, é muito legal. Então, assim, se você já tem essa vontade de ensinar e, assim, gosta de fazer isso, às vezes está na faculdade, já ensina outras pessoas, por que você não faz isso para ganhar dinheiro? Existem duas plataformas que eu conheço e eu dou aula nelas, inclusive, tem um perfil lá, que é na profs.com.br e a Super Prof. Eu vou deixar o link na descrição, se você tiver interesse, beleza? E, assim, eu acho que, bom, para quem está aprendendo, é muito legal você ensinar, porque você, na minha opinião, e, assim, já tem até alguns estudos que apontam para isso, que ensinar é uma das melhores formas de aprender, tá, junto com fazer. Quando você pega e faz, você também aprende muito mais do que simplesmente ficar assistindo vídeo-aula. Você sentar e assistir meu vídeo-aula aqui, para você, às vezes, não vai adiantar tanto. Mas, agora, se você pegar e meter a mão na massa, olhar o que eu estou fazendo, olhar a documentação e começar a fazer o seu próprio projeto, você vai aprender muito mais. Você pegar e fazer e você ensinar, você ganha muito mais conhecimento ainda. Na minha opinião, o ensinar é mais ainda do que só o fazer, porque o ensinar, você está fazendo e está ensinando ao mesmo tempo. Então, você acumula duas funções aí, tá? Sempre que eu ensino alguém, eu aprendo muito com aquela pessoa. Isso parece aquele jargão de professor de, sei lá, de ensino fundamental, né? Pessoal, ah, eu aprendo tanto com vocês. Mas isso é verdade, tá? Quando você está ensinando, você acaba aprendendo, porque você vai recolocando aquelas ideias na sua própria cabeça. Você vai dizendo e aquelas ideias também vão entrar na sua própria cabeça. Você vai absorver também aquele conhecimento. Uma outra dica que eu dou é sobre criação de blog. Você pode criar um blog, falar sobre programação, falar sobre web design, e pode ser qualquer outra coisa que você também tenha interesse. Bom, você pode também ganhar dinheiro com isso, por meio do AdSense, colocar anúncio, fazer programa de afiliado, e parcerias, enfim, e outras coisas mais. Dá para ganhar dinheiro fazendo blog também, tá? Tem muitos artigos aí, muita gente que escreve blog diariamente e o pessoal ganha dinheiro. Não sei se ganha muito ou pouco, vai depender muito do esforço da pessoa, mas dá para ganhar dinheiro também. Uma outra ideia também seria a criação de e-mails, né? De comunicação com as pessoas dentro de uma plataforma digital. Por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tá? Então você, por exemplo, que criou um canal no YouTube, você vai falar sobre algum assunto. Programação, no meu caso, aqui. Por exemplo, se você tem alguma conta no Instagram e você quer colocar alguma ideia, alguma coisa, você pode abrir uma conta lá, um perfil profissional, e você colocar as suas ideias lá. Vai ajudar e pode ser que você, quem sabe, comece a vender produtos, vender um curso. Se não precisa ser um curso seu, pode pegar um curso de outra pessoa e vender para ela, tá? Existem inúmeras ideias aí para a gente sair dessa bolha de só buscar emprego, CLT ou PJ. Você pode também buscar o seu emprego em outros lugares, pode ganhar dinheiro de outras formas, tá? Uma outra dica que eu dou, seria uma quinta dica, né? É criar aplicações de automações, por exemplo. O bot do Telegram, por exemplo, o bot do Twitter, tá? Tem bot que você consegue criar para você fazer automações. É bem legal, na verdade. É bem gostoso você trabalhar com criação de bot. Eu já fiz alguns. Então, assim, dá para você fazer, por exemplo, o bot de trading. É um pouco arriscado criar um bot de trading, mas dá para você criar, né? Mercado de ações, enfim. É um pouco mais complicado também. Bot para você melhorar o ranqueamento de páginas, de app, por exemplo. Bot para você criar um template de uma aplicação web. Uma outra ideia que eu dou para vocês, assim, que seria uma que é genial, e, na verdade, vocês precisam buscar realmente conhecimento, enfim. Seria a construção de aplicações reutilizáveis. Você pegar aquele aplicativozinho que vai ajudar o restaurante da esquina, vai ajudar o cabeleireiro que tem no seu bairro, vai ajudar pessoas que estão num negócio pequeno, né? Por exemplo, um lava-jato ou uma loja de automotivos. Você vai e vende aquele aplicativo, você refaz e replica ele para várias pessoas. Então, assim, é uma ideia ótima também. Se você está sem tempo, ou seja, está com muito tempo sobrando, provavelmente você vai conseguir aí colocar essa ideia em prática e ganhar bastante dinheiro com isso também. Uma última coisa seria a consultoria, que também está junto na aula. Quem dá aula, geralmente, pode dar consultoria. No meu caso, eu também presto consultoria. Nesses mesmos sites que eu dou aula, às vezes a pessoa me pede para dar consultoria. Ao invés de dar aula para ela, ela quer que me ajude a fazer uma aplicação. Então, eu vou lá e ajudo a pessoa a fazer uma aplicação. E, bom, estou prestando uma consultoria também. Não necessariamente eu estou pedindo para ser um consultor, não estou me inscrevendo para ser um consultor em algum site de freelance, mas as plataformas de aulas, atualmente, elas estão quase se tornando uma plataforma de freelance. São, então, essas sete ideias aí que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês gostem aí. E, bom, gente, vamos sair dessa crise aí da melhor forma possível. Vamos conseguir melhorar a nossa fonte de renda, a nossa situação, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!